Guarde minha voz no coração Guarde minha voz no coração Se você quiser O meu grito vira canto Se você deixar A mania de sofrer Nada será Além Além de tudo O que importa é viver Melhor assim Feliz Estrelas lá no céu Vão ressurgir Por nós Guarde minha voz A ver e sentir o amor maior Que eu tenho pra te dar Seguir em frente A luz Explode numa mesma direção Palavra chave Aperte em qualquer tempo A minha mão Enfim Guarde minha voz no coração 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 Delliga me O que pode voltar O que pode voltar O que por criminals Quer ver Obrigado.